Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e esse é o canal Império do Tarô e vamos até que enfim para o signo de peixes, né? Então meus amores, eu atrasei aí as previsões para novembro por conta da minha mudança. Ainda estou organizando, né? Não deu para organizar tudo, mas já posso retomar aqui as minhas gravações. Com a graça da Deus, depois de muita muvuca, muita bagunça, eis-me aqui, peixinhos. Vamos para a mensagem aí para vocês, para o mês de novembro de 2023, para você que é pisciano, sol, lua e ascendente no signo de peixes. Os signos de Capricórnio, Aquário e Peixes vão ficar aí com a leitura diferente dos outros signos que eu já tinha feito, porque eu não consegui ainda achar os decks que eu estava usando, porque são muitas caixas. Eu estou esperando chegar mais um armário aqui para o meu escritório, então eu não consegui desembalar tudo. Tentei olhar por cima, mas como estava muito bagunçado e eu queria pôr em ordem aqui mais ou menos para eu poder voltar a gravar. Depois de procurar muito e não achar, eu resolvi então fazer aqui a leitura de vocês com outros decks, tá? Então vocês vão ficar aí diferentes no mês de novembro, tá bom? Deixe para mim o seu like, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal também, aproveita, corre, já se inscreve, ative aí esse sininho, né? Para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo. A partir de segunda-feira eu já estou com a internet instalada aqui em casa, Então eu já retomo aí a programação do canal e acho que é na outra semana eu já vou começar a soltar os vídeos de previsões para 2024, tá? E se você deseja fazer comigo as suas previsões para 2024, a minha agenda já está aberta. Eu vou conseguir atender esse ano somente 30 pessoas, tá? Então se você deseja agendar comigo é pelo WhatsApp de agendamento, o número está bem aqui na descrição do vídeo. É legal você agendar rápido porque pode acabar rápido também. E é por ordem de agendamento, né? Então quem compra primeiro recebe aí o seu atendimento primeiro, tá bom? Meus piscianos, amores do meu coração. Vamos lá. Novembro de 2023. Querida e amada espiritualidade, energia, conselhos e orientações para os meus peixinhos. Sol, lua e ascendente. O que vem aí para os meus peixinhos. Então temos aqui, ó, um mês de distrações. Cabecinha nas nuvens, né? Isso é uma característica bem marcante aí dos piscianos. Então aqui fala de vocês sonhando, de vocês, né? Distraído. O mesmo mês de novembro que trará para vocês muitas distrações, tá? Aqui fala de reaproveitar, reciclar e reaproveitar. Então novembro também é um momento que pede para que você recicle a sua energia, renove a sua energia e também recicle coisas, né? Às vezes a gente acha que tem alguma coisa que não pode ser aproveitada ou reaproveitada e pode sim. Então é um momento aí para você se reciclar, se renovar, reciclar a sua energia, a sua vida de uma forma geral e também reciclar coisas. Eu acho isso bem legal. Ó, no mês de novembro vocês estão aí protegidérrimos. Gente, olha o bagaço da minha unha. Olha o que uma mudança faz com uma pessoa, gente. Só vou ter tempo de arrumar na próxima semana. Então, ó só. Proteção aí para vocês, tá? E eu ganhei um... Eu amo olho grego, né, gente? Eu ganhei um olho grego de um pisciano maravilhoso que eu amo, que é meu aluno, é meu mentorado, é terapeuta quanto o Cássio, é um pisciano. Ganhei um olho grego lindo e eu sou fissurada por olho grego. Então é um amuleto também aí no mês de novembro que vocês podem usar, tá? Se você não quiser comprar, desenhe. Ele é super fácil, né, de desenhar, colorir, pintar. E novembro chega aí, né, com bastante proteção para a vida de vocês, contra inveja, contra olho gordo e tudo mais. Essa carta aqui, ela fala de você, tipo, se envolvendo, passeando, encontrando amigos, né, se divertindo mais, tá? Saindo de casa, né? E, ó, diversões mesmo, tá? Brincadeiras, diversões, alegria, para cuidar da sua criança interior, é para se divertir. Quando a gente se diverte, quando a gente está feliz, nossa frequência, ela vai lá em cima e tudo fica muito mais leve, tudo fica muito melhor, né? Então, novembro, peixinhos, recomenda que você saia com os amigos, saia sozinho, vá passear, vá viajar, vá se divertir, vá fazer aquilo que você gosta, vá fazer aquilo que te traz prazer, que te traz alegria, que te conecta, né, com a doçura da vida, tá? Uau! E aqui tem algo relacionado ao seu destino, que é uma felicidade, hein? Então, alguma coisa que está relacionada ao seu destino, ó, se cumprindo aí na sua vida, é algo que vai te trazer muita alegria, muita felicidade, tá? Uau! Que belo, né? Adorei, ó! Carta de corte, nós temos aqui a carta que fala da estabilidade. Então, pode ser estabilidade financeira, estabilidade no trabalho, estabilidade familiar também, tá? Então, é o mês em que essa âncora, ó, divina assistência, carta da estrela, trazendo muita proteção e assistência da espiritualidade aqui pra vocês, tá? Então, é o mês aí que essa âncora, ela vem trazendo essa estabilidade. Então, você vai conseguir ter a sua própria estabilidade emocional, estabilidade no seu trabalho, estabilidade financeira, estabilidade familiar com as bênçãos dos céus, né? Abrindo caminhos aí pra vocês, meus amores. Escancarando os caminhos pra vocês. Energias para meus peixinhos, mês de novembro de 2023. Quais são as energias para peixes? Novembro de 2023. Peixes, sol, lua e ascendente. O que vem aí para os meus amores, Amores, amores do meu coração. Uau, mira! Temos aqui um seis de pau, gente, que coisa rica. Olha só, seis de pau fala de vocês chegando, né? Em alguma situação aí, como vencedores. Conquistando algo importante, sendo valorizados e sendo reconhecidos, né? Ou seja, você consegue. Você chega lá. Novembro traz aí pra você essa energia de sucesso. E essa energia de ser reconhecido, né, gente? Isso eu acho que pra mim não tem dinheiro que pague. Você ser reconhecido, você ser valorizado, né? Pelo seu esforço, pelo que você é, pelo seu trabalho. Então, vocês vão experimentar isso aqui no mês de novembro. O seu desafio, ó, a carta da justiça. Se manter equilibrado, tá? Se manter equilibrado. Então, assim, não permita que nada te tire, te roube o equilíbrio. Nada e ninguém, tá? Nada e ninguém. Permaneça equilibrado, ok? Mensagem da espiritualidade, temos aqui o quatro de copas. Então, amores, é o seguinte. Vem uma mini bronca aqui pra vocês, tá? Porque eu sinto que a espiritualidade, ela fala pra você. Olha ao seu redor. Por que que você, às vezes, né, ou com, com, é, não só às vezes, constantemente, você fica murmurando, reclamando, fica entediado, fica com desgosto, com as coisas que você tem? Aqui, ó, as taças, elas estão em pé. Tá vendo? Tá tudo ajeitado, tá tudo bonito. Tá tudo legal, mas a pessoa tá aqui desgostosa. Então, é tipo assim, você tá reclamando de barriga cheia. Você está sendo uma pessoa ingrata? Você está sendo uma pessoa que não está olhando aquilo que tem potencial, aquilo que é bom, aquilo que está em pé na sua vida. E, às vezes, né, você fica aí nesse estado de lamentação. Então, tipo assim, uma pessoa que é uma pessoa inquieta, que é uma pessoa que parece que nunca tá satisfeita com o que tem, ela nunca vai estar satisfeita com o que tem. Então, é aquele tipo de pessoa que acha assim, ah, quando eu tiver um namorado, uma namorada, eu vou ficar feliz. Aí, você arruma um namorado, começa a falar mal, é porque tá ruim. Ah, quando a gente casar, quando eu tiver um casamento, um marido, uma esposa, vai melhor. Aí, casa, continua. Ah, quando eu tiver filhos, tem filhos e os problemas só vão aumentando, né? Porque não é fácil. Quando eu tiver um carro, você tem o carro aí, sabe, você quer outra coisa. Então, é assim, nunca chega, nunca para, é um saco sem fundo. Isso é muito perigoso. Porque são pessoas que geralmente têm tudo, mas sentem como que se não tivesse nada. E isso se transforma em escassez, né? Porque pode ser que você tenha uma casa legal, um trabalho que tá te dando dinheiro. Pode ser que você tenha aí um relacionamento e você tá reclamando. Pode ser que você tenha comida, você coma todos os dias. Você tem uma cama pra dormir. Saúde, né? E tá reclamando, 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 entediado e sempre amargurado, sempre desgostoso. Sabe o que você faz? Me procura pra gente fazer terapia, tá? Você vai estará rapidinho, né? E aqui fala assim, ó. A espiritualidade vai te trazer mais uma oportunidade bela, maravilhosa aí no mês de novembro. Se você estiver assim, você vai perder. Então, acorda pra vida, desperta, faz aí o seu checklist, né? E veja se você não tem mais motivos pra agradecer do que pra reclamar. E cuida do seu emocional se você estiver entrando nesse caminho ou se você já estiver nesse caminho. Nós temos aqui um poderoso rei de ouros. Vira isso. Rei de ouros. Trazendo pra você conquistas materiais. O cinco de paus. Aqui fala o seguinte, ó. Eu sinto... Deixa eu tirar mais a outra aqui. O sete de paus, ó. Eu sinto aqui, peixes, que muitos de vocês estão lutando e perdendo energia de uma forma errada. O que que eu sinto? Eu sinto que muitos de vocês estão lutando, entrando em conflitos, entrando em disputas muito desnecessárias. E deixando passar aquilo que é mais importante, tá? É o que eu sinto. Eu sinto que muitos de vocês aqui estão lidando com aquele negocinho que se chama ansiedade. Ansiedade. E essa ansiedade... Ela pode estar bloqueando a sua vida de uma forma que nem você imagina. E eu sinto aqui também, peixes, que o mês de novembro é o momento que você deve se voltar com força total para você. É você e você. É você com as suas sombras. É isso que você precisa vencer. Você não tem um inimigo fora. Você não tem que se envolver em conflitos com pessoas, com política, com isso, com aquilo, com família. Deixa que cada um resolve seus problemas. Você precisa resolver em novembro o seu problema com você. Transmutar as suas sombras, reconhecer. E, ó... Novembro, no meu grupo de mentoria coletiva mensal, a gente vai fazer 21 dias de limpeza espiritual com os anjos, tá? Eu não vou abrir para todo mundo. Eu falei que eu ia trabalhar só com quem estava no grupo. Mas você, que é do signo de peixes, solar, lunar ou ascendente, quiser participar, eu vou abrir exceção para piscianos e aquarianos. Ou para quem quiser muito participar, porque eu não vou divulgar. É para quem assistir esse vídeo, eu não vou divulgar. Eu vou trabalhar só com as pessoas que tem ali no grupo, porque eu fechei o meu grupo esse ano para entrar pessoas novas. Só a partir de janeiro que eu vou permitir entrar pessoas novas nessa mentoria coletiva. Mas, eu vou abrir exceção para você, pisciano, ou para quem assistir e quiser muito participar. São 21 dias de limpeza espiritual com os anjos cabalísticos. Que vai ser muito legal aqui para você, se você quiser, tá bom? É isso. Qual é a atitude que você deve ter? Aqui a gente tem um pagem de copas. Olha aqui o seu chacra cardíaco, ó. Cuidar do seu emocional. Cuidar dos seus sentimentos. Beber, eu sinto, beber uma água nova, sabe? Se encher de coisas novas, de amor. Amor que vem da fonte. É um amor espiritual. Não é um amor carnal. É um amor que vem da fonte. Que vem da espiritualidade. Que te lava. Que te purifica. Que te deixa pleno. Como você nasceu para ser. Né, peixes? Amorzinho, para quem está solteiro, temos aqui o oito de paus. O oito de paus, ele fala de muita surpresa, tá? Muitos acontecimentos aí, no mês de novembro. Então, pode ser, tipo, uau. Novidades, né? Gente, essa mudança minha foi tão rápida. Se eu contar para vocês, a gente ia mudar para o Rio de Janeiro. Vocês acreditam? Em novembro, agora. Agora, novembro, a gente ia mudar para o Rio de Janeiro. E esse veio um remelexo, né? E não foi para o Rio de Janeiro. E aí, viemos para cá e foi assim. Parece que eu entrei num tsunami e estou aqui, né? Estou amando. Então, é mais ou menos assim na sua vida. Hoje, você pode estar sozinho. Mas, novembro, ele chega. E, ó, vocês estão puxando aqui um rei de ouros, né? Então, é uma pessoa madura, é uma pessoa que sabe exatamente o que quer. É uma pessoa que tem conteúdo, que tem coisas para te oferecer, tá? Pode ser pessoas de touro, virgem ou capricórnio. E, assim, as coisas podem mudar de uma forma muito rápida. Sua vida amorosa, ela vai se movimentar aí no mês de novembro. Amorzinho, para quem está em um relacionamento, temos aqui o oito de copas. Se o seu relacionamento não está bom, se não está te preenchendo, se não está te suprindo, se existe mais conflito, briga, discórdia do que amor, meu amor, Não passa de novembro, não, viu? Não passa. Não passa de novembro para casais que estão nessa situação, tá? Porque aqui é o momento em que ou você ou a outra pessoa vai desapegar, deixar para trás, seguir a vida, iniciar uma nova jornada. E, ó, já pode ter um novo amor esperando aí no final do mês, hein? Que coisa! Já pode ter um novo amor esperando no final do mês, viu, peixes? Para outras pessoas é o seguinte, aqui pode ser um mês de resgatar o relacionamento também. Então, para se resgatar um relacionamento, o que é que é necessário? Ter amor, ter disposição, ter esforço, né? E ter um coração aí disposto a perdoar. Os dois, não é só um. Tem gente que acha que consegue levar o relacionamento sozinho, lê do engano. Você leva por um tempinho, depois isso pesa. Então, o relacionamento, ele é bilateral, não é unilateral. Então, aqui também pode ser um mês de resgate, tá? Do relacionamento, de coisas bonitas. Inclusive, pode ser aqui também um mês aonde é favorável, mega favorável aí uma viagem, uma lua de mel, alguma coisa assim, tá? Uh! Saúde, nós temos aqui, ó, o arcano maior, a imperatriz, hein? A gente pode ter uma gravidez. Para quem está em um relacionamento, pode ter aí uma gravidez, tá? Geralmente, a imperatriz fala de uma gravidez que é planejada. Uma gravidez que é planejada. Não é algo, tipo, que vem de surpresa. Não é algo desejado, é algo que foi planejado, tá? Então, vocês estão aqui com muita fertilidade, muita saúde, melhoria na saúde. Inclusive, é um mês que vocês podem investir bastante aí na saúde. Fazer um check-up, investir aí, né, nessa parte também estética, tratamentos. Tudo que você quiser, sabe? Para te deixar com autoestima lá em cima, te deixar mais bonito, mais, né, tchutchuco. Tá mega favorável. Inclusive, aqui fala que vai ter din-din. Ó, dinheiro, a gente tem aqui a temperança, né? A temperança, ela traz fluidez. Então, o que é a fluidez? Né? É a onda, é fluido, não é parado, né? É leve, vai, vem. Tem o fluxo do dinheiro. Tem o fluxo da abundância e da prosperidade. É, inclusive aqui, ó, fala dos anjos, né? Tem conexão com os anjos, tá? É... Aqui também, a temperança fala de paz, de harmonização. Então, eu acredito que é o mês que trará para vocês paz em relação ao dinheiro e uma harmonização. É... Vamos ver o alerta para vocês, meus peixinhos. Nove de paus, ó, tá vendo? Nove de paus fala de você lutar. E o nove de paus, ele fala assim... Você precisa se blindar, você precisa se proteger. Pode ser que pessoas estejam sugando a sua energia, roubando a sua energia, roubando a sua força, né? Então, eu acho que esse nove de paus, ele vem aqui falando exatamente aquilo que eu falei, ó. Então, é o momento para você se blindar, se proteger e lutar por você. Lutar por você. Eu sinto que muitos piscianos se desconectaram da sua essência amorosa, da sua essência pura. E por conta exatamente dos sofrimentos, das lutas, se tornaram pessoas ansiosas, amarguradas, amargas, desconfiadas, revoltadas, incrédulas, inseguras, reclamonas, cheios de vitimização. Então, lute por você, lute pela sua paz, pela sua harmonia. Isso vai assim, ó, você vai ter um salto quântico enorme na sua vida, viu, meus amores? E olha o trabalho, sete de espadas, né? Cuidado para você mesmo não estar se roubando, se auto-sabotando. Cara, nós temos aqui na linha de trabalho um rei de ouros e uma imperatriz. Só não vai dar muito bom para você em relação ao trabalho se você não tomar um posicionamento. Se você procrastinar, se você se auto-sabotar, se você permitir que os outros te roubem, te passem para trás. Caso contrário, vai dar muito bom. Três de paus na carta de corte. Você pode esperar notícias e, ó, cara, vem aqui embaixo um arcano maior à estrela. Isso fala de sonhos sendo realizados. Eu não sei o que é, mas, ó, um sonho que você espera, uma manifestação, uma materialização de algo que você espera, vai acontecer. Ó, tá vindo, tá vindo pra você, peixes. Mas, faça o passo a passo que eu te dei. É o remédio, é o caminho pra você chegar no seu pote de ouro, tá bom? É isso. Amo vocês, meus amores. Grande beijo, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.